Diretamente de Parnaíba para o Cidade Viva para disputar este galeto de ouro. Pega aí o microfone, meu amigo. Pega aí o microfone. Bora botar essa Parnaíba ré para bulir, não é não? Eu quero é ver esse pessoal de lá, se não vai se levantar para ir aplaudir o conterrâneo, tá bom? É o Arnaldo Rodrigues, da banda Levada da Sedução, vai fazer uma super atração aqui no Cidade Viva. E a gente já vai para o intervalo comercial com ele, Andréia. Pois canta para a gente e já vai para o intervalo comercial contigo, tá bom? Te solta, não fica mais me da Berosa, não. Te solta, vai! Se quer me namorar, me bota no teu colo, me chama pra dançar. Aceita e não enrola, já viveu uma droga. Tenho ninguém pra amar. Te faz um sorriso, eu fico muito louco. Pra gente se embalar nesse swing de novo. O meu desejo é querer dançar. Faz tempo que eu vejo no brilho do seu olhar, que sua vontade é louca pra me namorar. Na levada da dança da sessão, a gente se apaixona é pura exclusão. A multidão só agita, e com a nossa sabia unha, a gente pula e grita. A multidão só agita, e com a nossa sabia unha, a gente pula e grita. A multidão só agita, e com a nossa sabia unha, a gente pula e grita. Eu estou assim, me chama pra dançar o som, tá muito bom, é pura, é malão. A galera tem que agitar na levada da sedição. Se quer me namorar, me bota no teu colo, me chama pra dançar. Aceita e não enrola, já viveu uma droga. Tem ninguém pra amar. Fala, 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 fala. Oh, que legal. Aplausos